Mas Paulo, que história é essa então? Medalha de bronze, dois queijos, medalha de bronze no World Cheese Award, eu sei que são mais de 4 mil queijos participando, praticamente todos os países da Europa, Estados Unidos, Japão mandou queijo, então assim, é uma conquista de responsa, né? É, é uma experiência agradável, vamos dizer assim, quando a gente começou a fazer queijo há quase uns 20 anos já na fazenda, com um pouquinho de leite, a ideia era realmente, a Rosana sempre trabalhou, minha esposa, ela que começou a fazer os queijos, então era mais para ocupar o tempo dela e fazer um trabalho que, ela é mineira, né? Então o pai dela já produzia queijo lá, acho que era uma recordação meio que da infância, misturado com aquele ambiente que a gente morando na Atalaia e tinha um leitinho disponível ali, né? Bem, dali para cá, isso tem quase, já tem 20 anos, talvez um pouco mais, levar um queijo para fora é um grande desafio, né? A Atalaia, em 2016, nós participamos desse concurso, desse mesmo concurso, não é a primeira, então em 2016, a gente tinha já o queijo tulha e até foi assim, uma coisa inusitada, porque um amigo nosso, Bruno Cabral, que é um, ele é um juiz internacional de queijos e tinha loja em Pinheiros, lá em São Paulo, no bairro de Pinheiros, ele que nos incentivou a enviar o queijo num concurso em 2016, a gente nem sabia que, nunca olhamos para essa história de concurso de queijo, né? O cara estava cuidando da vida lá, fazendo o queijo. Estava lá, tentando sobreviver na fazenda, né? E na verdade, a gente fala concurso, mas na verdade é uma festa de confraternização da comunidade queijeira, né? Porque é muito bacana, você imagina 4 mil amostras de queijo do mundo todo, né? Conhecer muita coisa. Dá para ficar maluco num lugar desses, né? Então, o concurso é só uma pequena ação dentro de uma grande festa. Mas então em 2016, mandamos o tulha, seguindo a recomendação do nosso amigo Bruno Cabral, e ganhamos uma medalha de ouro em 2016. Não foi uma medalha de ouro, Paulo, não sei, vamos jogar a modéstia lá fora do estúdio. Foi a primeira medalha de ouro brasileira num concurso internacional. Não, isso é legal. E é isso que eu acho que é importante. A gente dá um foco para queijo do Brasil ganhando premiação fora, né? Sim, mostrando qualidade, né? Exatamente. Então, apesar do queijo já estar, por exemplo, no dom do Alex Atala, em restaurantes muito famosos do Brasil, brasileiro agora está valorizando muitos produtos, eu acho que produtos, experiências brasileiras, né? Mas a gente sempre fica com aquela marquinha, como é que ela fora, né? A gente sempre valorizava, eu sempre brinco, acho que todos nós, se fôssemos receber um amigo que a gente gosta muito, há 10 anos atrás, a gente compraria um vinho de fora e um queijo de fora, né? Ah, vou comprar um vinho interno. Vou pegar um vinho chileno. Vou pegar um vinho paraguaio, mas não... E um queijo francês, né? Isso mudou, assim, de uma forma tão rápida. Então, a visão que o brasileiro passou a ter do próprio produto nacional mudou muito rápido. E não é só no queijo, né? Você vê a cerveja artesanal brasileira, a gente vê... É, né? Agora, os cafés mais... Exatamente, os cafés gourmet, os cafés especiais, que vêm de locais. Então, o cara fala a história do local, o ambiente que ele está, que café ele plantou, como ele come. Então, toda a história, todo o conjunto hoje está sendo valorizado. Você não compra... Comer não é uma sobrevivência, graças a Deus, mas, né? Comer é um momento de prazer, que a gente quer entender o que está comendo, como aquilo chegou até você. Então, assim, foi o queijo, ganhamos lá em 2016, mas essa é a história. O Brasil ganhou, né? Então, a gente deu foco para os queijos nacionais naquele momento, lá em 2016. E isso deve ter virado uma chave, né? Isso virou uma chave geral. Olha, o que eu acho mais legal, mais, assim, interessante dessa conquista brasileira em 2016, é que, a partir de 2017, a FAENG, a Federação dos Agricultores do Estado de Minas Gerais, porque quem é o grande estado produtor de queijo no Brasil? É Minas Gerais. Então, a FAENG vende essa medalha... Os caras devem ter ficado... Os caras devem ter ficado... Não é possível o que a gente... É, mas que história é essa de paulista, né? Os queijos falam... Quem lá paulista sabe fazer queijo? Exatamente. Aí, o que aconteceu? A FAENG começou a patrocinar o envio dos queijos mineiros e das famílias dos queijeiros. Para esses concursos no exterior. Isso é muito interessante, porque aí não há só esse concurso. Há outros concursos. E aí, o Brasil começou a receber premiações, a partir de 2017, inúmeras. E em vários pontos. Na França, em outros lugares. Aí, a galera abriu o olho para os concursos. É, a gente... Sabe o que aconteceu? A gente parou de ter vergonha do que a gente faz. É simplesmente isso, sabe? Porque... E também tem outra. O concurso, você não vai para ganhar. Você vai para entender o que você está fazendo para jurados do mundo inteiro avaliarem seu produto. Então, você vai lá para ganhar a medalha? Não, você vai... Olha, eu faço isso. Olha que bacana. Então, a gente... Perdemos a vergonha de apresentar um trabalho que já vinha acontecendo há muito tempo. Perdemos a vergonha de apresentar um trabalho que já vinha acontecendo há muito tempo.